O dia que todos aguardavam chegou finalmente. São mais de 1.300 os concorrentes nesta 45ª edição do WorldSkills. Das 56 profissões em concurso, Portugal está representado em 12. As muitas horas de preparação elevam a fasquia, colocando as expectativas em alta. As expectativas são de que eles comecem em força máxima e que deem o seu melhor desde o primeiro ao último minuto de competição. Sejam vocês próprios, vocês são muito bons, são campeões. Antes do início do campeonato, há momentos para adaptação para cada profissão. Um dia dedicado à preparação dos postos de trabalho pelos concorrentes, à experimentação dos materiais que vão usar, dos equipamentos que vão usar. Durante as provas, a gestão dos momentos de stress é um elemento a ter em conta. É com o treino. Para mim não há bruxedo aqui e tem de haver uma resolução. Então procura até encontrar e resolver o problema. A questão de tempo é também fundamental para uma boa prova. Acabei dentro do tempo previsto. Tive beneficiação porque acabei ainda mais cedo do tempo previsto. Acho que correu bem. Cumpri os projetos. As medidas estão conforme está planeado. A presença no WorldSkills 2019 é um momento marcante para estes jovens e a presença no evento traz vantagens no mercado de trabalho. Uma grande experiência, tanto profissional como pessoal. E é uma grande vantagem a participação dos concursos, pelo currículo e pelas empresas também. O contato com diversos países e muitas pessoas a passar poderá nos abrir algumas portas ao verem o nosso trabalho. Esta competição, digamos que é o topo da competição para qualquer equipa e é o sonho de qualquer equipa na Necatronica. E enquanto os nossos participantes estão com alguma pressão, terminamos com um ambiente de festa. Imagem de Rui Viegas, Saúl Vitorino, Senjor. Imagem de Rui Viegas, Saúl Vitorino, Senjor.